Aqui no Porto é seguro e em tempo real. Olá! O Colégio Porto Seguro tem a satisfação de informá-los que estamos trabalhando numa nova plataforma educacional com várias ferramentas para os professores. Que o nosso calendário escolar vai ser concluído normalmente até dezembro. Nosso compromisso é com a qualidade do ensino. Venha para o Porto! Aqui é seguro e em tempo real.